Pessoal, a gente recebe aí todos os dias centenas de mensagens pelo nosso WhatsApp, que é o 18991453155. Chega a sugestão de reportagem, chega a denúncia e reclamações de casos que precisam de atenção por parte do poder público. O que a gente fez? Chamou a repórter Jéssica Tabos, separou algumas dessas reclamações e ela foi conhecer de perto os problemas relatados pelos nossos telespectadores. Vamos dar uma olhada. Na redação do SBT Interior, o trabalho não para. Todos os dias, nossos produtores recebem mensagens de pedidos e reclamações da população do oeste e do noroeste paulista. As demandas que chegam são acompanhadas de perto pelos jornalistas, que buscam ajudar os moradores, cobrando a responsabilidade das autoridades. Em Aracatuba, a Cristina, que mora no Jardim Centenário, zona norte da cidade, recorreu à nossa emissora para reclamar de um problema antigo. O terreno em frente à casa dela está abandonado. Muita queimada, o pessoal passa aqui e coloca muito lixo e os moradores estão reclamando por quê? Escorpião nas casas, né? Está tendo muito problema. Os carroceiros passam nos outros bairros, pegam o lixo e colocam aqui. E ninguém faz nada. Você vai na prefeitura e só apenas mais uma moradora, mais um bairro que vai lá reclamar. Sinônimo de dor de cabeça para a dona Elce, que também mora por ali. Sujeiro é fedido, né? A gente não é obrigado a sentir a fedor na casa da gente, né? Do que joga. Porque nós não vamos jogar. Porque se já tem o lixeiro que passa, então vamos fazer o quê? Colher o lixo, pôr na roupa, porque o lixeiro leva, né? Já apareceu vários bichos na sua casa? Rato, já apareceu escorpião. A minha menina já matou um monte de escorpião. Do outro lado da cidade, mais reclamação. Neste vídeo enviado pelo WhatsApp por um telespectador, é possível ver que na Lagoa do Miguelão, também em Aracatuba, faltam árvores. Moradores que tinham o hábito de jogar bola no campo, conversaram com a gente e estão insatisfeitos. Esse lugar aqui era tudo pra gente, né? Principalmente o sábado, o lazer aí com o pessoal. A gente já joga aqui faz sete anos, né? E a gente todo sábado tinha jogo aqui, brincava, tinha os campeonatos da gente aqui, mas agora ficou difícil agora pra gente, né? Achar outro lugar pra gente brincar, né? Como que foi? Você chegou aqui com o time um dia pra jogar bola e se deparou que não tinha mais árvore no campo? É, nós chegou aqui e as árvores estavam tudo dentro do campo. Tudo dentro do meio das traves ali, tudo retorcido. Ficava a guarda municipal aí, pararam, aí ficou aí abandonada, aí os vândalos vêm e acaba de arrebentar tudo. Além das árvores que foram cortadas, outra reclamação dos moradores em relação aos bebedouros e aos quiosques que haviam neste local. Eles ficavam bem aqui onde nós estamos e agora se tornaram entulhos. Trazia direto meus filhos pra brincar aqui, soltar pipa, jogar bola também. Tinha mais bebedouro, já um tem mais aí, mas agora só tá tendo um. Tinha dois quiosques, agora não tem. Destruíram os quiosques. As árvores que tinha aqui do lado aqui eram boas, agora não tá tendo mais. Nós queríamos só uma resposta. E por isso que vocês procuraram o SBT? Isso, é. Procuramos pra fazer, vê que dá pra fazer pra nós, é. Mas duro como é só nós, um pouco, três, quatro pessoas. É a população daqui de perto. Exatamente isso, a gente tá aí em cima. Sabe que pode contar com o nosso jornalismo? Fomos atrás de respostas aí com a Prefeitura sobre o terreno que a gente mostrou no comecinho. A Prefeitura falou que investe por ano dois milhões de reais pra limpeza de locais como esses. Uma verba que poderia ser usada pra outras coisas caso as pessoas não jogassem lixo, né? Porém, a Prefeitura não soube informar quando a limpeza da área será feita. Tem que ter uma resposta mais acertiva, viu, Prefeitura? Não adianta ficar falando que investe e não falar quando vai resolver o problema que nós mostramos aí na reportagem. Sobre o corte das árvores, a Prefeitura falou que foram retiradas 12 árvores, mas que outras 170 serão plantadas ao redor da Lagoa do Miguelão como compensação. Falou que uma equipe vai até o local verificar essa situação que nós mostramos aí dos quiosques.